Oi, meus amores, minhas flores de laranjeiras. Estou aqui, mais uma vez, com muito prazer por poder compartilhar com vocês, de ajudar vocês nesta caminhada, de poder auxiliá-los. Então, conta mesmo com seus professores, com seus mestres, para que juntos vocês consigam, nós conseguimos, que nós viemos a conseguir vencer os nossos desafios, os nossos obstáculos, que os nossos planos são um e aí, de repente, acontecem outras situações que muitas das vezes têm que nos fazer repensar. E repensar e planejar tem tudo a ver com o nosso projeto de vida. Lembra quando nós comentávamos das pedras, que são os desafios daquilo que queremos alcançar? Então, quem diria que, nesse momento, nós teríamos pedras, desafios que iam englobar não só nós, cada um de nós individualmente, mas toda a humanidade está vivenciando essa situação. Mas, bom, especificamente hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar com o nosso guia de aprendizagem. Então, que você esteja com ele aí em mãos, ok? Esteja aí com ele em mãos, tá? Se você ainda não adquiriu, o colégio está em funcionamento, a parte administrativa, venha adquirir o seu guia prático para a elaboração do seu projeto de vida. O quanto isso, assim, é importante nós estarmos registrando os nossos sonhos, a nossa caminhada, até mesmo daqui pra frente, daqui uns anos, quando vocês olharem pra trás, vocês saberem que vocês têm uma história, que vocês construíram uma história. Ainda que, às vezes, não foi como nós planejamos, mas o bom é saber que a gente vai sair leso de tudo isso que nós estamos vivendo. A nossa aula de hoje é a aula de número 6. Lá no nosso guia de aprendizagem, é a partir da página 34. E o tema da nossa aula é A vida pode ser doce, mas não é algodão doce. E eu fiquei assim. E o que que a gente analisa? O que que nós analisamos? Antes de ver aí essa imagem, né, que eu quis aí representar pra vocês, a questão do mundo, né, o mundo contemporâneo. Então, o mundo contemporâneo hoje, o mundo, né, da atualidade da qual nós vivemos, né, cheio de tecnologia, cheio de informações, viagens, passeios, vaidades, moradia. Mas, um grande paradoxo, nós pensarmos que o mundo contemporâneo é o fato de estarmos em crise. E, ao mesmo tempo, diante de tanta, é, de tanta estrutura, né, a gente não ter o direito e não podemos admitirmos a nossa dor. Então, é meio que um paradoxo do mundo contemporâneo. Estarmos em crise, mas ao mesmo tempo não podemos admitirmos a nossa dor. Então, assim, é como se a gente falasse, e a gente vai ver no decorrer da nossa aula, que dor é sentimento de fraqueza, é sentimento de fracasso. Muitas das vezes, nós somos proibidos, até mesmo dentro do nosso lar, ou em reuniões sociais, demonstrarmos a melancolia, a angústia. Nos fica, assim, privado de nós mostrarmos as nossas, verdadeiramente, as nossas emoções. Porque o mundo, aparentemente, é crucial e nos ataca quando nós mostramos, porque a maioria das pessoas, na atualidade, naquilo que hoje a sociedade nos exige, é que isso é questão de fracasso. E somando tudo isso, ainda, meus amores, ainda vem a questão ainda da eterna juventude. Quando eu lia esse material, eu vivi as duas situações, eu me vi nas duas situações, nos dois papéis, de papel de filhos, de papel como uma filha, que um dia eu estive no meu desenvolvimento físico, psíquico e emocional, como vocês. E hoje também vivo a situação, o papel, cumpro hoje o meu papel de mãe. E quando, né, esse texto, assim, essa frase me marcou, me colocou sentido. Porque é, os pais querem ser como os filhos. Os pais querem viver a juventude dos filhos. Os pais não podem ser jovens eternamente, então fazem o que podem e o que não podem para a máxima duração da juventude dos filhos. E isso é muito prejudicioso, porque como mãe, nós atrapalhamos que os nossos filhos amadureçam e tenham responsabilidade. Então, nessa aula nossa de hoje, eu queria mesmo assim compartilhar com vocês a minha experiência, a minha experiência como mãe, a minha experiência como filha. Porque muitas das vezes a gente fica armada, né, ou armado, no que diz respeito à aquilo que os nossos pais, muitas das vezes, quer ou nos impulsiona, ou às vezes até nos motiva, né, de forma, assim, errado. Mas, sabe, hoje eu vejo assim, a questão é de que nunca é tarde para a gente melhorar. Nunca é tarde para a gente viver de forma humanista. E aí a gente tem que dar chance para os dois lados. Nós temos que dar chance como filhos e nós temos que dar chance como pais. Essa imagem aí exposta no slide para vocês é o desenho, né, de um boneco, uma boneca aí. E foi o que eu quis retratar com vocês sobre o quadro negro. O quadro negro, ele está disponível nesse site que está aí para vocês. E ele só dura dois minutos e trinta e seis segundos. E ele nos faz, assim, refletir sobre como nós sonhamos, como nós planejamos. Nós já nascemos com essa natureza de sonhar, de planejar, de ter metas. Mas o quanto que isso pode ser insignificativo para o outro. Para um outro que talvez muito próximo de você. Então, na nossa aula de hoje, vamos refletir sobre o projeto de vida como algo que é da minha responsabilidade. Que exige um esforço pessoal e uma percepção realista de que as frustrações serão inevitáveis em diferentes momentos do caminho. Olha só a nossa percepção, como o tema da nossa aula hoje é propício para o momento que nós estamos vivendo. Talvez você já se encontra frustrado. Talvez você hoje já se encontra desanimado, cansado. E não é diferente, você não é o único. Mas, como fala aqui, é inevitável. As pedras, as frustrações, elas são inevitáveis durante a nossa caminhada. E o que nos faz rever o nosso esforço para que a gente possa mudar. Para que a gente possa tornar essa caminhada mais leve, mais suave. E aí eu convido a vocês a estar visitando esse site. Tira uma reflexão, mas sem julgamento, sem pedras nas mãos. Nós somos muito fáceis e nós falhamos muito na questão de julgar. E quando eu falo aqui para nós refletirmos o nosso projeto de vida como algo da nossa responsabilidade. E eu chamo isso atenção para mim também, porque eu também tenho o meu projeto de vida. É a questão que eu não posso culpar outro ou outra. Pelas situações inevitáveis que vão acontecendo durante a minha jornada. Então, que a gente hoje esteja desarmada. Que hoje você larga as pedras que estão aí nas suas mãos. Para você refletir. Para você ver o que é necessário fazer diferente na sua caminhada. Então, o roteiro da nossa atividade desta aula, ela compreende, ela está aí no guia prático para a elaboração do projeto de vida. A nossa aula está inserida na página 34 a 40. A nossa primeira atividade está relacionada. Combinamos que a vida seria fácil? E aí, tem uma leitura disposta no material de vocês, quanto na lista de atividades. Um artigo de Eliane Brum, que fala, meu filho, você não merece nada. A segunda atividade vai estar disponível para vocês, questões de reflexão. E aí, vocês respondam, ou seja, no caderno ou no guia prático. Mas, por favor, não deixe de adquirir o seu material. Valorize aquilo que no momento você tem. E no final, nós faremos uma conclusão, uma retomada. O que realmente, qual deve ser a minha posição? Então, já no texto, é... Meu filho, você não merece nada. Sabe a ideia, como mãe, que eu testemunho para vocês? Que eu falei assim, o quê? Que título mais indecente? Meu filho, você não merece nada? Ou muito brusca? Eu fiquei assim, analisando. Uai, mas eu como mãe, eu falar que meu filho, você não merece nada. Mas aí, é surpreendente quando você começa a fazer a leitura desse artigo. Sabe, eu vi assim, nos meus erros como mãe, eu me vi assim, nas minhas falhas como filha. E, mas a disposição, por isso que eu falei para você, joga, joga as pedras que estão nas suas mãos fora nesse momento. Quebranta, sabe, e joga a responsabilidade para si e não para o outro. E aí, esse texto, né, não está aqui disponível para você no material da videoaula. Mas, como eu disse, está disponível para você na lista da sua atividade, caso você não tenha o livro, o seu guia. E, mas o que eu quero que você vai perceber, de antemão, eu já vou adiantar algumas observações como educadora. Para que você se enriqueça e toma parte daquilo que realmente precisa de você se posicionar e não fazer de vítima. Algumas dúvidas são geradas durante o nosso processo, durante a nossa caminhada. E eu falo para vocês, como filho e como pai, sabe, de algo que sempre nós queremos fazer o melhor. Mas que nós não compreendemos. Mas nada, né, que venha assim, justificar as nossas ações, de nos vitimizar. Há muito tempo, confesso para vocês, que durante a minha caminhada, em algumas etapas, eu só conseguia ver que o que eu estava vivendo no momento era, em razão, a minha vitimização. Mas, o momento que alguém me alertou, para de fazer-se de vítima. Tome a responsabilidade da sua vida. Toma controle das suas ações. Reflita sobre você, sobre as suas metas. Descreva, tenha em mente aquilo que realmente você quer. Sabe por quê? Porque aquilo que vocês, naturalmente, na aula anterior, achou algo, um objeto de afeto E eu ainda disse que não era nem pra você, não que necessariamente fosse algo valioso Mas algo de afeto pra você Por quê? Porque você tem uma história E aí, alguns aspectos dignos de tomarmos nota do artigo Talvez você não vai compreender aqui tudo que eu vou mencionar Mas que você esteja atento na leitura e depois retorna à aula, à nossa videoaula Bom, nos cinco primeiros parágrafos, o que nós temos é que o texto vai retratar sobre o preparo técnico e intelectual As habilidades que nós temos, as ferramentas tecnológicas, as viagens das quais nós planejamos Mas parece que tudo isso está separado, está dissociado do nosso viver no mundo Porque no mundo nós temos que lidar com as frustrações, com a valorização do esforço, o reconhecimento da fragilidade da vida A criação a partir da dor Então, como se nós tivéssemos, nós preparamos todo o nosso intelecto Todo o nosso preparo técnico, as nossas ferramentas, a nossa vida profissional Mas nós, como se nós tivéssemos, totalmente desvinculados do nosso eu Das nossas emoções, das quais nós temos que saber lidar E a questão é que parece que os jovens já nascem prontos E é uma consequência em ignorância De achar que tudo está construído E sabe qual que é o nosso erro como família? É que nós protegemos demais O erro aí da família é a super proteção em relação ao mundo lá fora E aí nós fazemos com que os nossos jovens, de fato, não venham a ter o conhecimento da realidade da vida Os demais parágrafos até o 10, porque é um texto até um certo ponto grande Ele fala a respeito da falsidade de nobreza Que é o pseudo-aristoclacia E você sabe que a aristoclacia está relacionado com nobreza Sabe, aqui é a falsidade de nobreza Que vem a desqualificar, delegar que o esforço Venha a desqualificar o esforço, o suor Essa metáfora para a ideia de trabalho que geralmente se quer delegar ao menos favorecidos A falsa ideia de que De que alguém sendo brilhante consegue tudo o que quer É o equívoco ao pensar que os pais lutaram um dia para que os filhos não tivessem que fazê-lo Mas a vida de cada indivíduo é única e tem caminhos próprios Nossa, como eu parei aqui e fiquei assim me perguntando Como que hoje a super proteção da família Eu tenho impedido dos meus filhos E com certeza talvez possa ser algo que esteja acontecendo dentro do seu lar A super proteção da família Nós queremos hoje viver tudo aquilo Queremos fazer, lutar, preencher, dar Tudo aquilo que nós ali enquanto éramos jovens não tínhamos E queremos mostrar aos nossos filhos a cada um deles Sem ao menos dizer que Olha, isso que eu estou te dando Será que cada vez que você recebe algum presente dos seus pais Será que cada vez que os seus pais te proporcionam alguma coisa Você parou e se perguntou Nossa, isso gerou suor Isso gerou trabalho dos meus pais E não, o que nós fazemos? Nós entregamos como de mão beijada Impedindo até que os nossos filhos sejam um indivíduo único E tenham a sua própria caminhada Os demais parágrafos do 11 ao 15 Vocês vão notar que o texto vai mencionar Sobre o pacto de silêncio ou do fingimento familiar E eu fiquei assim Mas por que? Não entendi, não compreendi Que a família tem um pacto de silêncio Ou seja, todos os afetos, os medos, as inseguranças, as dúvidas, as aflições Elas não podem ser compartilhadas no seio da família Seja em qualquer ambiente Seja durante a refeição Ou naquele momento ali de conversa Ó, nós temos um pacto Que aqui nós não vamos nos expor Porque se nós expor Nós estamos mostrando os nossos fracassos E aí é onde que entra o pacto de silêncio Ou de fingimento familiar Não, está tudo muito bem Não, está tudo ótimo Olha aqui a minha maquiagem Olha aqui o meu homem exterior Olha aqui a minha mulher exterior Está tudo bem Eu não preciso de mostrar as minhas emoções Eu não preciso de mostrar o meu eu O meu eu interior Vamos fazer um pacto Você aí, eu e aqui Então a única coisa Então que nós vamos preencher Nesse vazio entre eu e você É te presentear É sempre preencher O nosso relacionamento Com o consumo desenfreado Sabe? Para tampar aquele vazio Para tampar Para preencher aquele vazio Que existia entre nós E para finalizar A vida de cada um Como a busca de uma voz própria Dispor-se a realização pessoal no mundo Sendo o embate com as frustrações Parte desse exercício de si Parte desse exercício de si Um agir sendo o que se é Muitas vezes se modificando para mais ser Nós só queremos mais ser E aí cada um busca sua voz própria Começa até colocar para nós Rotularmos que a vida só é para aqueles que são mais fortes É a lei da sobrevivência Oh, meus amados Que nesse momento Que isso venha se despertar em nós Vamos tornar as nossas relações familiares Mais honestas e reais Quando pais e filhos Poderem relacionar-se Não a partir de um ideal inconsistente Mas a partir da sua própria humanidade E aí às vezes Até imagina o que você deve estar pensando Não, mas o meu pai A minha mãe São pessoas muito fechadas São pessoas que não dão aberturas Começa de você Porque hoje Quem tem a oportunidade De fazer diferente É você Se pergunta Será que um dia Os meus pais Tiveram essa Mesma oportunidade Então comece de você Sabe, torna o seu ambiente familiar Algo real Algo honesto Compartilhe os medos As aflições As angústias Sabe, torna o seu A sua família Algo real Sabe, de compartilhamento Não que um tenha uma voz própria E talvez isso vai mudar muito a sua história Aonde que talvez os seus pais Só eram aqueles que Né É A gente tá falando de pais Mas as pessoas que estão mais próximas de vocês Não estou falando só de pais É ali na família Onde você está Porque com certeza Você não está só Então compartilha Quebra o pacto de silêncio Queira vencer os desafios Queira vencer as frustrações Se for preciso de fazer Faça de novo Mas faça E isso só vai ter significado pra você Quando você estabelecer uma meta E por isso você precisa De construir Passo a passo O seu projeto de vida O projeto de vida Exige responsabilidade Ele te demanda Que você precisa De um posicionamento Diferente Daquele experimentado Lá na sua vida privada Quando você estava E está Sobre a tutela De seus pais Epa Aqui nós não estamos falando De você perder E de reconhecer A autoridade Dos pais Sobre Dos seus pais Sobre a sua vida Mas é você parar Aquilo que eu falei de início Você parar De se sentir vítima É de você Aqui Aqui entra bem Aquilo que eu falei no início Se posiciona diferente Para de pensar Que pessoas brilhantes É que sempre vão conseguir Tudo o que quer Ou Esforço Suor Não significa fracasso Não significa fraqueza Compreende o elemento motivador Ei Existe a palavra motivação Dos momentos de frustrações Quando se está disposto A responder por si mesmo De acordo com o que se é E com as formas de atuar no mundo Ei Acorda Quanto mais você for capaz De conhecer a si mesmo A sua circunstância A sua circunstância Onde se encontra E sua trajetória Percorrida Para chegar até aqui Maior será A sua capacidade De visualizar Aonde pretende ir E de traçar um caminho Para chegar lá Assim Assim Ao Tornarmos Seres Verdadeiramente Autopostos Estamos aptos Para responder Proativamente Aos desafios Da vida Um ser humano Torna-se Autoproposto Quando adquire Um projeto de vida Quando traça um caminho Entre o ser E o querer ser Então Talvez Hoje O que nos impede De ser proativo Aos desafios Da vida É porque Nós Não temos Traçados Um caminho Daquilo que eu quero ser Onde eu quero estar O que eu quero fazer Então O que significa a palavra Autoproposto É a capacidade de assumir A autonomia A direção E o controle Da própria vida Ser uma pessoa Autoproposta É ser capaz De pilotar A própria vida E aí você Não é Essa pessoa Autoproposto E aí É onde Que as coisas Não dão certo E aí você Começa A julgar Quem está Do seu lado De que as coisas Não estão funcionando Não estão dando certo Você não está Alcançando Porque é culpa Do outro Mas quando você Tiver em mente Que você é capaz De pilotar A sua vida Mas tem que Traçar E pra isso Você tem que conhecer A si mesmo As suas habilidades O seu intelecto Conhecer Conhecer as suas emoções Aonde eu Da onde estou partindo E para onde eu quero chegar Saber lidar Com as frustrações Saber lidar Com os desafios E não se vitimar E aí Dentro desse texto Que vocês vão ler Como momento aí De reflexão Destaca no texto Duas frases Que você considera De maior significado Anote ou no caderno Ou no livro Como um objeto De constante Reflexão Nossa segunda atividade Tem Inspiração O seu sonho É algo Que lhe impele Conduz A fazer Aquilo que parece Essencial Para a sua felicidade É uma força Sentida No âmago Do seu ser É o sonho Que lhe guia Na direção Do seu caminho Ele é a unidade De todas as coisas A fonte Principal Da sua energia E aí Eu achei Essa foto Tão Essa imagem Tão interessante Porque se você Observar bem É uma planta Que está nascendo No meio De um concreto Sabe As rachaduras Ali O concreto Ah Não valorizam Os meus sonhos Ah Não Não me apoiam Ah Ah Mais isso Ah Mais aquilo Não Coitadinho De mim O vida O vida O vida Olha Nós somos seres vivos Olha a capacidade Que nós temos Se uma plantinha Dessa Foi capaz Né De No meio Dos desafios Né Aonde Que a vida Parecia Doce Mas não É algodão Doce Olha aí Que situação Mais inédita Mais linda Os desafios Não puderam Fazer ela Parar de Crescer Os desafios Não puderam Parar Ela De Continuar Gasta Sua energia Para coisas Que são Essenciais Que leva A construção Que leva A construção Dos seus sonhos E a partir de agora O seu caminho Precisa ser escrito Passo a passo Desde o seu ponto De partida Até a sua chegada Tudo deve convergir Para o seu sonho Então a nossa Segunda atividade Descreva o seu caminho Qual é a sua visão Os seus objetivos E metas Para a realização Do seu sonho É Faça com capriche Sabe Muitas vezes Na nossa Momento De nós É Fazemos uma reflexão Durante a nossa Caminhada E Estou aqui Estou aqui Como Educadora Para Ajudá-los Nesse processo Como todos os dias Para não perder O nosso cumprimento Como muito A todos Eu sempre falo A minha flor Oi flor de laranjeira Bom dia flor de laranjeira Boa tarde flor de laranjeira Então Para matar a nossa saudade Uma flor de laranjeira Para vocês Até mais Uma flor de laranjeira